Muita gente me pediu pra desenhar o Kakashi e o Iluka sensei, mas foi muita gente mesmo. Então, como vocês sabem, vocês que mandam aqui, vem comigo. Sem muita surpresa, desenho bem simples e fácil, olha só. Rapidinho eu terminei esse desenho, em menos de 15 minutos eu já tava com o desenho pronto. E hoje o desenho sem surpresa, espero que goste. Não tava previsto essa doce.